Este é o vídeo teste de funcionamento do toca-fitas da marca Motorradio, com o ano de fabricação 1990, juntamente com os amplificadores e equalizadores Tojo GR900 e Mustang SQ400G. A gente... A gente... A gente... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Entre as funções temos o sintonizador de rádio, uma faixa de frequência MFM, ondas curtas e toca-fitas auto-reverse. Foi adaptada uma função de entrada auxiliar, onde podemos, entre outras opções, colocar um receptor Bluetooth ou conectar diretamente um smartphone, para que seja amplificado pelo equipamento. A função auxiliar fica neste botão que antigamente era o mono estéreo. Agora é entrada auxiliar quando pressionado para dentro. Vamos fazer o pareamento através do telefone. Já está conectado. E aí 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 Também pode ser conectado direto no aparelho de smartphone, através da saída de som. Música 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 Sempre que possível voltarei a postar mais vídeos de demonstração dos equipamentos presentes aqui na minha oficina, neste canal. Música 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 Música